Olá pessoal, tudo bem com vocês? E olha só como eu prometi, eu venho trazendo para vocês, tá? O vídeo aqui de rosas, como fazer da maneira errada e como fazer da maneira certa, tá bom? Então, vamos começar aqui com a maneira errada de pintar rosas. Eu tô riscando aqui com o lápis mesmo, tá? Mas eu vou deixar um vídeo, um link de um risco de rosas para vocês treinarem da maneira certa. Tá? E não da maneira errada, tá? Observem que eu tô riscando aqui, eu risquei meio aleatório, ó, meio errado mesmo, tá? E o que acontece? Quando a gente risca com o carbono e o nosso, acaba a nossa... Quando a gente risca com a caneta, a caneta ela desliza mais fácil, certo? Então, às vezes a gente pode riscar e acabar entortando o risco e depois a gente vai ter que saber consertar isso, tá? Olha só, preenchendo aqui, ó, com a cor... Tô usando a cor pink e a cor rosa bebê, certo? Olha só, eu preenchi aqui na parte de baixo, beleza, tudo certo, né? Então, agora eu vou fazer a parte de cima. Ó o que acontece, que eu vejo em alguns riscos isso aqui, tá? A pessoa vai ver o vídeo, mas acaba fazendo da maneira errada, tá? Ó, ela só faz isso. Observem aqui que ficou uma divisória entre o pink e o rosa, certo? Pronto, isso está errado, porque a gente tem que mesclar as cores, tá? Ó, eu fiz aqui o meu preenchimento com a cor pink, né? Que é a parte de sombra, beleza, né? Essa parte, gente, tá certo, tá? Olha só, o que tá errado aqui é isso, ó. Acabar, pegar a tinta, ó. Observem que eu passei pro lado do pink, certo? Ó, eu vou marcar aqui com o risco o que acontece. Depois que esse pink, o meu rosa bebê, ele vai secando, esse risco aqui, ele vai aparecer, ele vai se sobressair. Quando a gente vai vir com o branco, não cobre. Então, a gente tem que colocar, meninas, a cor rosa bebê da maneira certa, tá? Ó, uma do lado da outra. Aqui, ó, às vezes preenchendo muito rápido, pode também passar o pink pro lado aonde é o rosa bebê. Isso não pode acontecer, tá bom? Então, ó, preencher de maneira errada, ou riscar errado, a sua rosa pode ficar errada, tá? Então, observem aqui. A gente preencheu aqui, certo? Olha só. Acabou não mesclando as cores, somente fez só o preenchimento do tecido, acabou não movimentando muito com o pincel, tá? Isso tá errado. A gente faz aqui o preenchimento, tá bom? Dessas áreas de sombra, tá? Mas a gente tem que mesclar uma cor na outra. Essas cores, elas não podem ficarem separadas. A gente tem que unir. Como a gente faz essa união, quando a gente tá com a tinta úmida, a gente pega o pincel e vai mesclando as cores, tá? Não é simplesmente a gente pintar rápido que vai sair tudo bonito. A gente tem que pintar devagar, com calma, observar o risco. Se você estiver pintando por uma videoaula, certo? Ter cuidado na hora do preenchimento, tá? Não preencher de qualquer forma, certo? Tudo isso, todo esse passo a passo, a gente consegue um resultado bonito no final, tá? Observem aqui, a gente preencher de qualquer jeito, tá? Isso não pode acontecer, a gente tem que separar as cores, ó. Eu não posso ultrapassar o limite do meu pincel, tá, ó. Eu não posso preencher de qualquer jeito. E é isso que acontece, e muitas das vezes, quando eu tô fazendo uma rosa ou uma flor, ó. Se eu preencher de qualquer jeito, pessoal, vocês vão ter um trabalho, não vão ter um trabalho bonito. Porque as cores, elas vão se misturar, vão ultrapassar o limite uma da outra. E não vai ficar um resultado bonito, vai ficar uma pintura feia, tá? Toda, toda torta, toda bagunçada. Então, observem aqui, gente, essa é a maneira errada de se pintar rosas, tá? Ó, não simplesmente, eu vejo muito isso aqui acontecer, tá? Olha só. A pessoa nem se preocupa em mesclar as cores, e acha que já tá certo, tá bom? Então, tomem cuidado com isso, ó. Cuidado ao ultrapassar o risco, gente, isso não pode acontecer, tá? Ó, o branco, ele tem que entrar na linha do rosa bebê. Ele não pode ultrapassar pro lado pink, porque fica marcado, ó. Eu vejo isso acontecer. A pessoa preencher uma rosa de qualquer jeito, e achar que tá bonito. Olha só. Eu não posso ultrapassar o lado do pink. Quando esse branco secar, ele vai aparecer o meu risco. Então, por isso que muitas das vezes você pinta uma rosa e fica feio. Observem aqui. Se vocês fizerem apenas isso, olha como a rosa de vocês vão ficar estranha, tá? Eu fiz duas rosas iguais. Eu vou pintar elas pra vocês verem a maneira certa e a maneira errada de se pintar rosas, tá? E como pequenos detalhes fazem toda a diferença, tá? Olha só. Fazer o fundo depois. O que acontece? Eu vou ter medo de pegar a tinta de fundo que eu vou fazer, e vou ter medo de colocar próximo a ela e acabar borrando. Que acontece isso. Aí vai acabar acontecendo uma sobrinha ali de espaço entre o fundo e a rosa. O trabalho de vocês vai ficar marcado, vai ficar feio, certo? Ó, se vocês fizerem somente isso, ó, marquei toda a minha rosa. Aí depois vai esfumaçar, vai ficar marcado do mesmo jeito. Porque a gente tem que marcar a área ali, imediatamente esfumaçar. A gente não pode preencher toda a área e depois vir esfumaçando. Porque essa tinta, ela já vai grudar no tecido, não tem como consertar depois, tá? Ó, isso é a maneira errada. Agora sim, a gente vai fazer da maneira certa, tá bom? Como fazer a rosa da maneira certa, tá, pessoal? Ó, primeiro começamos pelo fundo, tá? Vou pegar a mesma cor, vou tirar o excesso, tá? Num pratinho. Ó, vou começar aqui nos cantos, depositei a tinta. E vou movimentando essa tinta, movimentos circulares pra fora, tá? Pra fora do risco. Sempre a gente começa com fundo. É, meninas, observem aqui, tá? Aqui é uma amostrinha de tecido. E uma amostrinha de como fazer a maneira certa. Qualquer risco, tá? Eu tô falando qualquer risco. A gente tem que ter fundo e sombra. Ou seja, a gente precisa de um fundo, né? Pra destacar ainda mais. E uma sombra embaixo, que seja um chão. Ou até mesmo o fundo, tá? Quando a gente tá fazendo o chão, a gente precisa fazer aquele movimento reto. Movimento de vai e volta. Quando a gente tá fazendo o fundo, a gente vem nos cantinhos, coloca a tinta, esfumaça pra fora, movimentos circulares, tá? Como aqui é uma única rosa e é uma amostrinha, eu vou fazer o fundo aqui circular em volta dela. Mas observem aqui, tá? Eu coloco a tinta, ó, e puxo pra fora, movimentos circulares. Vou fazendo aos poucos, certo? Pra quê? Eu consiga preencher a área ali de maneira correta. Eu consiga também não deixar marcado. Quando a gente faz o fundo primeiro, o que acontece? O nosso pincel acaba entrando pra dentro do risco. Isso é normal acontecer. Mas, quando a gente vem com o branco pra finalizar, a gente cobre todas as imperfeições. Claro, lembrando sempre da maneira certa, tá bom? Então, a gente vai cobrir todas as imperfeições, a gente vai cobrir certinho o risco do carbono, tá? Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui essa cor é a cor verde folha, tá? Tons rosa, vai combinar o fundo com siena natural e clareador, com a cor turquesa, a cor azul bebê, a cor nos tons de verde, seja o verde maçã, o verde folha, o verde musgo, tá bom? Então, tons rosados, né? Vai combinar de fundo ou de chão. Esses tons também vai combinar de chão a cor verde oliva, tá? Vai depender também da tonalidade que vocês vão pintar a folha, certo? Então, tudo isso, quando eu vou pegar um risco e tal, eu vou imaginar a minha cor que eu vou colocar aqui como base, tá? Esse pincel é de número 10 da Castelo, certo? Olha só. Primeiramente, eu vou começar fazendo a sombra, que é a minha cor mais escura. Vou começar aqui pela boquinha da rosa, vamos dizer assim, certo? Coloquei aqui a tinta, né, a cor pink e vou puxar pra cima, tá? Movimentos circulares pra preencher o tecido, a fibra do tecido também, tá? Eu vou espalhando essa tinta pra cima, certo? Olha só. Eu posso lavar o pincel ou não, tanto faz, tá? Eu vou pegar aqui a minha cor pink, a cor rosa bebê, eu vou começar aqui de cima, certo? Ó, eu vou colocar, meninas, bem rente a minha linha, tá? Eu não vou ultrapassar pra fora desse fundo aqui que eu fiz, tá bom? Observem bem. Ele vem bem rente a essa linha. E eu vou trazer a minha cor rosa bebê pra baixo, entrando aqui mesmo pra dentro da cor pink. Não tem problema. A gente ajusta esses tons depois, quando a gente for fazer a parte do acabamento, certo? Então, observem aqui, tá? Todo o trabalho detalhado pra vocês, tá? Eu tô pintando aqui devagar, tô explicando pra vocês, pra que vocês entendam a maneira certa de pintar rosas. Observem o quanto eu faço aqui o movimento, tá? O quanto eu trabalho aqui dentro do tecido, tá? Dentro da minha rosa. Eu não vou fazer uma coisa de qualquer jeito, tá? Eu vou mesclar as cores. Ó, a cor de sombra sempre vai vir aqui por trás, certo? Da minha pétala. Olha só, eu não ultrapasso a minha cor rosa bebê. Elas estão uma do lado da outra e elas se completam ali, tá? Eu não preciso invadir ali a minha cor. Se por acaso o pincel ele ultrapassou, não tem problema. Quando a gente vir com o branco, a gente conserta, certo? Ó, aqui a gente vem, ó, até o meio e para. E vou descer aqui até embaixo com a minha cor rosa bebê, tá? Eu não tô lavando o pincel nem nada. Observem aqui, eu não ultrapasso a minha linha, a linha da pétala. Ó, vocês observem que há uma escadinha, né? Até chegar na pétala do meio, tanto de um lado quanto do outro, tá certo? Ó, peguei a minha cor aqui só de um lado do pincel, vou colocar aqui, ó, bem do ladinho, tá? Da minha cor rosa bebê. Vocês podem pintar com qualquer outro tom, tá? Sendo que... Da mesma família, tá? E um mais escuro para sombra e um mais claro para luz e o branco finalizando, certo? Ó, coloquei a minha cor pink, agora eu venho com a minha cor rosa bebê, ó, até a metade aqui, ó, e desço, tá? Se por acaso o verde de fundo aqui, ele ultrapassou a minha pétala, não tem problema, tá? Eu vou continuar a minha pétala passando por cima desse fundo que ultrapassou para dentro da pétala aqui, tá bom? Não tem problema nenhum. Então, eu vou fazer minha pétala do mesmo jeito que está no risco. Se por acaso eu ultrapassei o fundo, o fundo ele passou para dentro da minha pétala. Se eu não completar ela por inteiro, ela vai ficar diferente. Observem essa daqui, ó, vocês percebem que o verde ultrapassou para dentro aqui da minha pétala, tá bom? Eu vou fazer normalmente. Eu estou enxergando o risco aonde ela termina, né, onde ela faz a curva. E vou concluir ela do mesmo jeito, tá? Não tem problema nenhum. Depois, quando eu venho com o branco, a gente cobre todas as imperfeições. Eu preciso continuar, tá? O meu risco do jeitinho que ele é. Eu não posso modificar aqui, certo? Olha só, observem aqui, ó, coloquei minha tinta. Vou puxar aqui esfumaçando para dentro do pink, certo? Minha cor rosa bebê para dentro do pink. Vocês podem observar, ó, tinta só de um lado do pincel, tá? Sempre, ó, uma do ladinho da outra, ok? Essa é a minha pétala central. Então, a gente escurece dos dois lados e no meio a gente faz a luz, certo? Ó, vocês podem observar aqui, você vai dizer, Ai, Tamiris, mas a sua rosa está marcada. Olha aqui a divisória entre o pink e o rosa bebê. Vamos com calma, tá? Todo passo a passo será explicado. Eu já tenho vídeo de rosas aqui no canal, já tenho vários vídeos e ainda assim tem dúvidas de como pintar rosas, né? Ah, você pinta muito rápido, ah, e tal. Então, agora, ó, eu não tô acelerando o vídeo, eu tô pintando normalmente como eu vou pintar qualquer outra rosa, tá? Ah, não acelerei o vídeo nem nada, certo? Ó, a cor clara, ela sempre vai ter destaque mais no meio, tá? No meio da pétala. Nos cantos aqui, ela fica um pouquinho mais escura porque ela tá recebendo luz dos dois lados. Somente essa pétala central, tá? Aí, a gente vai fazer a escadinha aqui, da mesma forma que a gente fez do lado, de um lado, a gente faz do outro, certo? Então, é o processo é o mesmo e eu vou repetir aqui fazendo com vocês, tá bom? Observem aqui, ó, a minha linha, tá? Por trás dessa linha, eu venho com a cor pink, tá bom? Ó, coloquei aqui e esfumaço. Preenchendo a fibra do tecido, fazendo aqui, né, o preenchimento da nossa rosa. Aí, eu vou puxar ela até o meio, tá? Agora, eu vou pegar a minha cor rosa bebê, vou pegar aqui do meio e vou puxar, ó, pra dentro, certo? E preenchendo o restante da pétala aqui do tecido, ok? Ó, eu vou pegar essa cor aqui e vou puxar pra dentro do pink, esfumaçando, mesclando as cores, tá? Pra que aconteça um degradê do mais escuro ao mais claro. Lembrando a vocês, ponta de pétala, a gente usa cor mais clara. Por baixo de cada pétala, a gente usa cor mais escura, independente da cor que você esteja utilizando aí, certo? Então, é só vocês observarem. Eu vou mostrar pra vocês a diferença, tá? De se preencher da maneira correta e você fazer de qualquer jeito, tá? Não faça o seu trabalho de qualquer jeito. Observem, tá? Como você está fazendo pra fazer diferente, melhor ainda, tá bom? Então, vamos lá. Sempre na ponta da pétala, a gente coloca a cor mais clara, tá? E venho puxando aqui pra dentro do pink, não tem problema nenhum, tá bom? Então, a gente vai consertar depois. Depois, a gente vai vir com a primeira base de branco. Eu preciso esperar secar, tá? Eu falo aqui pra vocês direto. Retoquem seus trabalhos. Por quê? Vai ficar mais bonito, com mais destaque. Quando a gente coloca uma primeira base de branco, ele fica muito lindo, muito lindo, tá? Quando esse branco, ele seca, ele perde um pouco o brilho, aquela luz bonita que ele fica. Em muitos casos, né? Se o branco tiver diluído, ele vai ficar mostrando o risco, tá bom? Então, o que acontece? Não é que você esteja fazendo errado. A gente tem que voltar com esse branco novamente. Então, primeiro a gente faz depois de seco, tá? Isso eu tô falando depois de seco. Primeiro a gente faz o branco, depois a gente pega o pink. Quando a gente retoca uma segunda vez, o branco ele permanece mais vivo, né? Então, ele acaba predominando a sua pétala. Às vezes você pode achar que é excesso de tinta, mas não, tá? É assim mesmo. Quando a gente faz essa segunda base, eu venho com o meu branco, tá? E vou pegar, eu vou fazer toda a parte da pétala clarinha, né? Toda a parte onde eu coloquei o branco, né? Eu vou colocar o branco novamente. Aí, depois, tá? Depois que eu coloquei o branco, aí eu já venho imediatamente com a cor pink. E vou ajustando os tons, certo? Dando a minha rosa, ou um jarro, ou seja lá o que for, tá? O contraste entre a luz e a sombra, certo? Então, observem bem que a gente não pode, ó, ultrapassar essa linha. A tinta clarinha, ela tem que tá uma do lado da outra, certo? Olha só. Existem várias maneiras de pintar rosas, tá? Umas considero as mais fáceis, outras mais difíceis. Mas, observando que toda pétala por baixo tem sombra, e nessas dobrinhas a gente tem sombra na frente e atrás, vocês conseguem pintar qualquer outro tipo de rosas, tá? Sempre no fechamento da boquinha, a gente fecha com a cor mais clara. Ó, a gente fecha aqui, né? Pra ser a parte aqui da boquinha da rosa. Então, a gente precisa fechar com a cor mais clara e depois vir com o branco, certo? Isso aqui tem que acontecer. A boquinha da rosa, ela não pode ficar aberta. A gente precisa fechar ela aqui pra ter outras partes, né? Que seria essa daqui, que seria uma pétala central, que ela tá dobradinha aqui, certo? Então, aqui é só preencher com a cor rosa bebê, tá? Quase todas as pétalas, ela tem dobrinha. Lembrando a vocês, quando há uma dobrinha, a gente faz sombra na frente e atrás. E essa parte aqui, né, ela fica bem mais clarinha, certo? E essa parte aqui do copinho da rosa, sempre haverá sombra. Por quê? Porque é daqui que as pétalas saem, então, aqui vai ficar mais escuro. Eu coloco e puxo pra fora pras pétalas, tá? Ó, eu venho puxando essa tinta pras pétalas, pra que não fique marcado, ó. Coloquei aqui minha cor pink e vou puxar pra fora pra tirar essa marcação aqui, tá? Então, a gente sempre tira essa marcação. Lembrando que aqui é mais escuro, porque as pétalas, elas estão saindo daqui, né? Então, a gente esfumaça também, ó. Agora, a gente vai vir com o branco e ajustando os tons, certo? Como o nosso tecido, ele já tá preenchido, então, o que é que acontece? A gente vai vir com o branco aqui, tá bom? E a gente precisa ajustar algumas vezes, tá bom? Quando o branco, ele acaba pegando um excesso de tinta, tá bom? A gente pega menos pink, tá bom, pessoal? Ó, aqui a gente vem com o branco, ó, bem na pontinha aqui, ó. Onde a gente colocou o rosa bebê. Essa parte fica clarinho, tá? Então, eu faço aqui todo o contorno. Mas, o que acontece? Eu venho tirando esse excesso de tinta. Eu não deixo essa linha marcada, tá? Mas, quando eu venho tirando esse excesso, pode acontecer, sabe o quê? O branco, ele fica muito, ó, ele fica muito presente, né? Então, aqui eu preciso ajustar o tom, voltando. Vou lavar o pincel e volto com a minha cor pink pra ajustar aqui a boquinha da rosa, certo? Olha só, pessoal. Agora, eu vou pegar a cor pink, um pouquinho só, tá? Não precisa de muito, pois o nosso tecido, ele já está umedecido, tá bom? Nossa tinta está úmida. Olha só, e vou trazendo esse pink, ó, pra cima do branco, ó, tá vendo? E a gente esfumaça, tá? Ó, e assim a gente vai mesclando as cores e deixando ela mais, bem mais bonitinha, né? Ó, aqui a gente vai da mesma forma, tá vendo? A gente não ultrapassa a nossa linha, a gente não ultrapassa pro lado do pink, tá? Agora, assim, com o branco, a gente vai cobrindo o risco do carbono, ó. Coloquei, marquei aqui tudo certinho. Então, agora a gente vem tirando esse excesso, vem puxando pra dentro do pink, tá? Depois que a gente vai fazer esse processo em todas as pétalas, tá bom, pessoal? É, depois que a gente concluir esse processo aqui, ó, do meio, a gente puxa pra baixo, tá? Então, depois que a gente concluir esse processo com o branco, a gente vai vir com o pink novamente, bem pouquinho, e ajustar os tons, certo? Pra que ele não fique marcado, tá? Ó, vou pegar o meu branco e vou aqui puxar pra dentro do pink, mas eu não vou cobrir muito esse pink, tá? Ó, agora sim, a gente trabalha com calma, ó, pra não ultrapassar o limite aqui, a gente tem que ir bem retinho, ó, bem rente, tá? Onde a gente colocou a cor rosa BB, também não precisa de muito branco, meninas. Vocês não precisam ter medo de usarem a tinta. Se por acaso foi muito, a gente conserta com o pink novamente, tá? Então, ó, do meio eu puxo pra um lado e puxo pro outro, tá? E esfumaço aqui no meio, tá bom? Olha só, agora sim, vocês podem achar que tá um pouquinho marcado, tá? Mas vamos com calma, um passo de cada vez, eu vou mostrar pra vocês como a gente tira essa marcação, tá bom? Mas a gente precisa fazer esse primeiro processo pra depois concluir a nossa rosa, tá? Ó, eu vou pintar devagarzinho pra vocês verem, tá? Ó, coloquei meu branco e esfumaço, tá? Então, é dessa forma que a gente vai fazer pétala por pétala. Qualquer risco de rosas, meninas, vocês sabendo definir a sua rosa, vocês vão saber fazer elas independente do risco, tá? Independente do nível de dificuldade que tenha. Vocês sabendo dividir as pétalas, vocês pintam qualquer risco, tá? Observem bem, ó, o branco ele vai apenas aqui, tá? Coloquei meu branco, desço aqui pra baixo e esfumaço, tá bom? Então, esse processo a gente faz em todas as pétalas, tá? Mas vamos com calma que não terminou ainda, tá bom? A gente vai fechar aqui a boquinha da rosa, ó. Certo? Aonde a gente colocou a cor rosa bebê, a gente vem com o branco. A gente sempre tira o excesso, tá? Na pétala aqui, nessas pétalas dobradas, né, a gente vem com o branco puro. Cuidado pra não ultrapassar o limite, tá? Que não precisa esfumaçar, é só preencher mesmo. Só acompanhar o risco, tá? Eu vou deixar um risco aqui pra vocês trabalharem, tá bom? Pra vocês treinarem a rosa, tá? Aqui a gente só deposita a tinta mesmo, não esfumaça nem nada. Aqui, a gente coloca aqui no meio, vou subir aqui pra cima e vou descer, tá? E vou esfumaçar aqui subindo essa tinta pra cima. Lembrando a vocês que a minha tinta está úmida. Então, esse processo a gente tem que dar continuidade. A gente não pode parar e esperar a tinta secar, tá bom? A gente só espera secar quando a gente conclui e depois a gente precisa retocar o branco, observar aonde tá aparecendo o risco e a gente vem e retoca, certo? Ó, agora eu vou lavar o meu pincel, vou tirar esse branco, vou secar e vou vir com a cor pink, tá? Vou secar o meu pincel, tá? A gente precisa desse branco úmido ainda pra vir com o pink, certo? Vou pegar a minha cor pink e vou fazer o seguinte, vou lavar meu pincel, tá? Tiro todo o excesso do branco, porque senão vai ficar manchado, certo? Então, ó, vou pegar aqui o meu pink, né? Pouca tinta, tá bom? Não precisa de muito, é bem pouquinho mesmo, é só ajustar os tons, ó. Não precisa de muita coisa não, tá bom? Nosso pincel, o nosso tecido já está umedecido, a gente só vai tirar aqui essa marcação, tá? Sempre de dentro, vou puxando pra fora, tá? Ó, de dentro eu vou puxando pra fora, vou tirando a minha marcação aqui, certo? Aí, eu vou fazer o seguinte, meninas, vou esperar secar esse branco, tá? E vou fazer o seguinte, vou vir novamente na ponta da pétala, realçando esse branco, mas só depois de seco, tá? Então, já tem videoaula aqui, ensinando, né, todo passo a passo, depois de seco e tal. Quem me acompanha, já viu essa videoaula, tá bom? Então, não tem segredo nenhum. Vou fazer esse acabamento aqui, mas vocês só fazem depois que retocar a sua rosa, tá? Ó, peguei a tinta só de um lado do pincel, fiz, cortei aqui pra um lado, cortei pro outro. Ficou essa linha aqui fininha, né? Vou pegar a tinta aqui, ó, ele ficou com excesso aqui, e vou deixar um pouquinho mais grossinho, ó. Não peguei tinta nem nada, tá? Só essa que tá aqui, que eu fiz essa marcação, certo? Vou deixar aqui um pouquinho mais grossinho, tá? Não precisa deixar aquele traço fino, né? Feinho, não. Vocês veem, ó, corta aqui, e vem depois, movimentos do mesmo jeito, e vem tirando aqui o excesso, vem esfumaçando, deixando ele um pouquinho mais grossinho, tá? Não precisa ser muito, senão vai ficar parecendo um repolho. Só uns três, dependendo do tamanho do risco, uns dois, tá? E já é o suficiente, certo? E olha só, nossa rosa está concluída. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, não esquece de deixar o like, tá? Essa é a maneira certa, e essa, olha só, a maneira errada, tá bom? Então, um grande abraço a todos vocês, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.